esse vídeo vai para as pessoas que dizem que cultivar suculentas é fácil não é nada fácil não acredite você ter uma planta é uma coisa agora você colecionar é outra olá amigos e amigas um grande dia para todos espero que vocês se encontrem muito bem no dia de hoje hoje vamos para mais um vídeo é com vocês aqui sempre com vocês aqui eu devo todo o trabalho que eu faço aqui sem vocês não teria o porquê e hoje eu vou convidar vocês para junto comigo fazer uma manutenção em muitas plantas aqui que eles estão precisando tá bom então vamos por um bom dia uma boa tarde ou uma boa noite a todos vocês eu me chamo Carlos Alberto sou quem cuida trata e cultiva todas as plantas apresentadas aqui no canal e hoje você está no canal colocando ver nossas vidas não se esqueça né e hoje nós vamos para um vídeo com alguns problemas que só quem cultiva sabe né caiu a minha a colheata monstro eu tenho que fazer alguns replantes como esse clorofito verde algumas eu vou colocar naquele painelzinho que eu tô painel não né um jardim vertical que eu tô fazendo devagarzinho depois que tiver mais ou menos pronto eu mostro para vocês tenho essa minha que está estiolando que eu vou ter que decapitar ela é a do speed beauty e tem algumas coisinhas aqui que eu vou convidar vocês para vir comigo né ajudar a gente a fazer isso aqui isso aqui eu vou decapitar minha colheata monstro vou replantar ela tá enorme essa planta eu tenho desde que era uma mudinha minúscula que eu tô tentando fazer muda para ver se o pessoal quer muito essa planta eu tô tentando ver se eu faço muda e realmente não é muito fácil de achar essa planta né já tá tanto tempo essas três elas já enraizaram mas muda que é bom não sai bom pessoal então é isso aí que vou chamar vocês hoje já vai deixando aquele like batascando o dedo no like aí para gente né se inscreva no canal né que nós já vamos chegar logo logo aos 10 mil inscritos né aí vai ter aquele sorteio sim sorteio eu não sei o que eu vou fazer alguma surpresa vai ter quando chegar nos mais 10 mil com aquelas 20 e que é velhas que eu já falei para vocês fiz o vídeo aí inclusive tá e compartilhe com os amigos tá like maravilhoso like e vamos para o vídeo né pessoal bom pessoal então como eu já falei vamos começar pela alóia colheata monstro essa daqui não tem jeito brincadeira tem que usar luva mesmo né eu acho que a gente perde um pouco da sensibilidade mas enfim eita então tá aqui pessoal borracha que tá não se machucar vocês podem notar que ela tombou né chegou a quebrar o um vaso um pouquinho um podão esterilizado uma ponta muito pesada tá aqui já cortado né pessoal então é isso aqui de imediato é isso aí vou dar uma limpada aqui e vou replantar aqui já tava vindo até uma mudinha aí pessoal vou ver se eu salvo essa mudinha tá vindo até uma mudinha aqui ó que é tão difícil essa planta da muda se eu consigo salvar ela então é isso aí pessoal vou tirar isso daqui vou limpar e vou replantar aqui mesmo então essa primeira coisa que nós fizemos depois tem essa bromélia bivitantus ou bivitatus que eu vou tô fazendo uma manutençãozinha aqui né limpando o caulezinho dela já vem brutinhos e vou pendurar ela ali ela vai ficar ali então essa aqui é a próxima que eu vou fazer aqui para vocês tá bom em terceiro eu vou replantar minha que velha croma que quem nos acompanhou aí sabe o quanto eu apanhei com essa plantinha agora ela tá no tamanho legal e eu vou plantar nesses vasinhos aqui que eu vou fazer aqui já mostrei para vocês também é o que que eu tô tentando com esses vasinhos né quem nos acompanhou também sabe o sofrimento que eu tive com a sequeveria croma aqui que deu duas vezes podridão de caule mas parece que finalmente eu consegui salvar tá no tamanho bom espero que pare por aqui não venha mais podridão de caule então vamos a ela agora Música E agora eu vou replantar esse de dois cedum, esse é o Pachyphilon, né? E esse aqui que eu não sei, se alguém souber, por favor, fala pra gente aí, não sei se é o... Bom, não sei, não sei, me lembra um aqui, mas eu não sei se é ele. Em todos os casos, se alguém souber, eu agradeço, tá? Então é esse daqui agora que eu vou replantar aqui nesses dois vasinhos também, que é pra ir pra aquela jardim vertical ali, tá bom? Música 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 Bom pessoal, e por último, eu vou... Podar, podar não, vou decapitar a minha equeveria, não queria muito fazer isso, me dá uma dor no coração, mas vamos lá. Ai caraca, vamos ver se nasce alguma coisa aqui, vou cicatrizar agora com canela. Bom pessoal, por hoje é isso aí, espero que vocês tenham passado um meio dia aqui com a gente, no jardim, onde que a gente apontou algumas coisas aí, vocês participaram aí, tá? Então não se esqueça, like, compartilhe com os amigos, vá na nossa página no Facebook ou no Instagram, né? Você vê a MVK dos discurrentas, e no Facebook colocando verde em nossas vidas. Gente, tá meio esquisito aqui esse caule, viu? Eu acho que até foi uma boa eu ter cortado, viu? Não sei não, não tá com cara de que tá completamente... Bom, vamos aguardar, cicatrizar e replantar, e ver se daqui sai alguma muda. Acho meio difícil, mas enfim, vamos acreditar. Então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus! Tchau, 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 tchau!